É, meus amigos, vocês viram a última da Abel Ferreira? Pois é, eu tô aqui pra contar pra você o que quase ninguém, pra não generalizar, na mídia tradicional vai contar, tá bom? Que foi a última atitude do Abel Ferreira. Se você não assistiu ao vídeo dos bastidores da vitória contra o Novo Horizontino e também não assistiu a esse vídeo, poucas pessoas vão falar disso, tá? Porque é mais um acerto do Abel. Só que a gente vive num mundo em que acertar é ruim e errar é muito bom, porque o erro gera assunto. Você deve estar se perguntando do que eu tô falando, né? Bom, nos bastidores do Palmeiras, eu recomendo que você assista ao vídeo porque é bem bacana. O Abel, primeiro ele pede a camisa do Hendrick pra enquadrar e depois ele pega aquele tênis que foi, você sabe, né? Palmeiras fez aquela ação pela paz com a Puma, criou um tênis exclusivo só pra essa ação e ele dá pra todos os jogadores do vestiário autografar e ele fala pro cara da TV Palmeiras, né? Sabe o que eu vou fazer com isso, né? O cara fala o quê? Ele fala leiloar. Então ele pegou a assinatura de todos os jogadores, né? Aquele tênis que é exclusivo, que não é comercializado, foi criado só pra essa ação, ou seja, não tem como nenhum torcedor conseguir e esses itens que são exclusivos do clube valem muita grana. Então ele colocou a assinatura de todos os jogadores, vai leiloar, obviamente, que pra fazer caridade. Mas você não vai ouvir falar disso porque a gente vive numa sociedade que, cara, é uma bosta. O seu acerto não vale nada, o seu erro vale muito. Então se ele tivesse chutado mais um copo à beira do campo, se ele tivesse reclamado de maneira assintosa com a árbitra por conta de um possível pênalti não marcado, se ele tivesse chutado um microfone, nossa, seria assunto em tudo quanto é lugar. A gente ia ver um monte de matéria falando que o comportamento do Abel instiga a violência doméstica, que o Abel é o pior ser humano que já bisou nessa terra e outras coisas que a gente já cansou de ver por aí. Seria a matéria principal do Fantástico de amanhã. Mas como ele ousou fazer uma caridade, você não vai ver isso em lugar nenhum, a não ser no vídeo do Palmeiras ou em um ou outro comentário da mídia alternativa. É lamentável, mas é assim que as coisas funcionam. Pra taxar um cara de ruim, pra pegar o pior do ser humano e estampar na frente da TV pra todo mundo ver, os caras são muito bons, mas de reconhecer atitudes bacanas, não. Então o Abel pode ter seus defeitos, os seus erros enquanto treinador ou qualquer outra coisa que é normal de qualquer ser humano. Mas é só o lado ruim que repercute. A coisa boa, que ele já fez muita e muito mais inclusive do que muitos que o julgam, isso ninguém fala. Enfim, recomendo pra você que assista ao vídeo da TV Palmeiras. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto. Bom... O que é hoje? Hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Tô perdido no tempo com o feriado. Bom sábado. Se a gente não se falar, a gente vai se falar amanhã. Amanhã tem a final. Tamo junto.